A história de um campeão. As pessoas nascem pra lutar. Elas não desistem. Elas se superam. Fazem resiliência. Muitas são fortes, guerreiras e batalhadoras. Assim sou eu, meus amigos. O menino pobre da cidade de Muricia Lagoas aprendeu desde cedo a lutar e batalhar pra ajudar em casa. Aos dois anos de idade foi arrancado dos braços da mãe pelo próprio pai. Pra ser dado ou deixado pra trás. Aos sete anos foi empurrado de uma ponte. Quase morreu. Estudou no SESI lá em Muricia, escola das freiras. Lá aprendeu a amar as pessoas, os animais e a natureza. E também a respeitar. Vivia cercado sempre de amigos. Desde cedo. O menino sempre vítima de muito preconceito. Avançava cada vez mais. Vítima de abuso dentro da própria família. Ele crescia. Aluno nota 10. Exemplar. Sempre muito esforçado. Conseguiria terminar os estudos. Mas, infelizmente, aos 27 anos, a vida lhe surpreenderia mais uma vez. Vítima da má sociedade, a violência bate à sua porta. Quase morre de novo. Lutou e venceu. E começa, então, mais uma luta. Pra não permanecer em uma cadeira de rodas. Perderia todos os movimentos de braços e pernas. Tudo. Só o pescoço mexia. Reaprenderia a andar, a comer e falar como um bebê, uma criança. Foi um recomeço dolorido e sofrido. Foram sepultados 12 anos de vida. Foram longos. Foram longas sessões de fisioterapia. Ano a ano. Era o início de uma linda jornada. Que estava chegando. As orquídeas. As orquídeas. Lhe traria de volta a vontade de viver, de sonhar e de vencer. Foram muitas voltas. Idas e vindas. Como o campeonato de Fórmula 1. Erros e acertos. Neste período longo, Aprendeu a arte de cultivar orquídeas. Elas foram a minha escola maior. A minha faculdade. Da forma mais linda. Transformando tanta dor e amargura em amor. Observando e aprendendo. Por isso agradeço a Deus por tudo que passei. Pois aqui estou. Assim eu me tornei. Sou Claudinho Artesão. O meu nome já gritei. Sou o anjo das orquídeas. Meu lugar eu conquistei. Agradeço a Deus e aos meus araricos. Seguidores e amigos. Pois agora me tornei. O amigo orquidófilo. Para orgulho de todos vocês. Campeão para sempre serei. Viva! Parabéns para mim. Sou um campeão. Sou um vencedor. E batalhador. Agradecendo aqui no Youtube. Com muita alegria. Com muita felicidade. Comemorando o meu aniversário com vocês. Onde a gente pôde dividir tantas dicas de cultivo. Tanta coisa boa. Toda as piadas eu estou, gente. A gente falando com muita seriedade. Muita propriedade. Com muita irreverência. Acredito que somos o grupo. Somos o canal. Mais irreverente. Que falamos de orquídea de um jeito diferente. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos apenas diferentes. E eu com a minha alegria. Com muita verdade. Quero agradecer ao carinho de quase 13 mil seguidores. Só no Youtube. Porque já ultrapassamos 60 mil. E eu muito feliz. Honrado. Pois estou comemorando o meu aniversário hoje aqui com vocês. Junto das minhas orquídeas. Elas que me trouxeram muita experiência de vida. Elas que me deixaram exímio no cultivo. E agradecendo a Deus. Pelo apoio de tanta gente e amiga. Vocês são os meus amigos. Vocês que dividiram. Dividem todas as dicas comigo. Todas as experiências do mundo. Eu divido com vocês. Quero agradecer a Deus por este momento lindo. Por celebrar a vida. Celebrar o meu aniversário. Por me tornar agora um ser humano diferente. Um ser humano com a ajuda de vocês. Porque não era ninguém. Era o João Sembraço. Agora eu sou o Claudinho Artesão. Ao lado das orquídeas. Mas conhecido muito mais como o anjo das orquídeas. E como trouxeram experiência para a minha vida. As orquídeas. Muito obrigado. Parabéns para mim. Meu aniversário. Obrigado, Ararico. Beijos. Tchau.